De acordo com a polícia, o furto aconteceu durante a madrugada, mas só foi descoberto pela manhã, quando os funcionários do posto de saúde do distrito de Abunã chegaram para mais um dia de trabalho. Os servidores constataram que criminosos pularam uma das janelas desse posto de saúde e furtaram vários tipos de medicamentos que estavam guardados em uma das salas do posto de saúde. Após o crime ser descoberto, a polícia militar foi acionada e fez o registro da ocorrência para que a polícia civil investigue esse caso. Os policiais vão tentar saber quem teria invadido o posto de saúde e furtado vários tipos de medicamentos.